Olá, geniais criadores de gambiarras! Eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu amigo, eu acabei de chegar do correio porque eu recebi mais uma gambiarra postal. Peraí, deixa eu... deixa eu sentar aqui que eu tô cansado. Eu recebi uma caixa postal lotada de coisas muito interessantes e que eu sei que vão ser muito úteis para os próximos projetos do canal. E olha só, se você quiser me enviar qualquer coisa que possa ser transformada em um projeto bem bacana, é só você usar o endereço que tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! Dá uma olhada no tamanho dessa caixa. O pessoal tem caprichado bastante, hein? Tô até com medo do que pode ter aqui dentro. E quem enviou foi o João Paulo Pereira Silva, de Formiga, Minas Gerais. Eu acho que é isso, né? Então chega de enrolar e vambora abrir pra ver o que tem aqui dentro, porque eu também tô louco pra saber. E vamos usar o meu bom e velho estilete, como sempre. Não vou ler a declaração de conteúdo pra não estragar a surpresa. Vou botar ela aqui de lado. Vamos lá. Opa! Opa! Eita! Mano! O que é isso? O que que é isso, meu amigo? Epa! Será que eu quebrei? O que que é isso? Pera aí que tem uma cartinha aqui dentro. Vamos lá. Vou ajustar o foco pra você ver o que ele escreveu. Pera aí só um minuto. Leandro, estou enviando esta caixa com uma impressora pré-desmontada, faltando algumas peças, mas que servirá para retirar várias outras e também pode servir para outros projetos ou até mesmo decorativos com sucata. Envio também junto da mesma alguns cabos com tomada e algumas fontes que são sempre úteis com os seus projetos. Agradeço de coração por fazer parte do Mundo da Gambiarra. Um abraço, João Paulo Pereira. Hoje, meu amigo, eu fico até emocionado. Eu que agradeço por você lembrar de mim e enviar esses componentes aqui que podem sim ser usados em vários projetos do canal. Bom, vou guardar aqui a cartinha com bastante carinho. E temos aqui a impressora. Vamos ver como que ela é. Vamos lá, vamos ver. Isopor separa aqui no canto. A parte de cima da impressora. E olha só que legal. Muito bacana. Até isso aqui dá para aproveitar. Dá para fazer, tipo, a frente de algum projeto com LEDs, alguma coisa do tipo. Colocar uma matriz de LEDs aqui. Aquelas telas que tem vários LEDs que geralmente são muito usadas com o Arduino. Eu já usei em vários projetos do canal também para protegê-las e dar um efeito bacana. Vou deixar essa carcaça para cá. E aqui nós temos o restante da impressora. As fontes que ele falou que enviaria... Opa, bati na câmera sem querer. Essa aqui é uma fonte de... Espera aí, deixa eu ver. Essa é uma fonte de 19 volts e 3.42 amperes. Temos aqui os cabos de alimentação da impressora. Isso aqui é mais uma fonte. Dessa vez é uma fonte. Não dá para identificar de quanto ela é. Depois eu uso o multímetro para descobrir. O carro de impressão da impressora, que está com um pouquinho de tinta. Vamos tirar para cá. Mais uma parte da impressora, é claro. Outra fonte, espera aí. Nossa, que fonte grande. Eu acho que é a fonte... Essa sim, eu acho que é a fonte da impressora, hein. Deixa eu ver aqui. É essa mesmo, 32 volts. Se eu não me engano, essa é a fonte original da impressora. E o restante? E aqui nós temos toda a parte mecânica da impressora. E também alguns componentes eletrônicos. Como o nosso amigo disse, dá para usar em vários projetos. E também naquela série decorativa com sucata, né. Que sinceramente tem um tempinho que eu não faço. Eu tenho que criar coragem e voltar a fazer. Olha, uma barra lisa. Isso aqui é ótimo também para alguns projetos. Vamos ver aqui, separar essas partes menores. Esse cabo aqui, ó. É interessante para usar com arduino. Porque eu posso conectá-lo no computador e no arduino e transferir os dados. Geralmente os cabos para arduino são bem curtinhos. Isso aqui ajuda. Tomada sempre é bom ter. Deixa eu puxar para cá isso aqui. Vamos ver aqui. Aqui no cantinho eu tenho algumas molas bem pequenas. Me servem também. Epa, bati no microfone. Todo cuidado, mesmo assim, acaba batendo no microfone. Deixa eu ver o que tem nessa bolsa aqui. Ah sim, a tinta da impressora. Bacana. E eu acho que é só isso mesmo. Só isso mesmo. Essa caixa aqui eu já posso aproveitar para guardar as próprias peças enquanto eu me organizo aqui. Beleza, muito bacana mesmo. E dá só uma olhada em quanta coisa bacana que dá para se aproveitar de uma simples impressora. Temos aqui a fonte de energia. Que dá para alimentar outro projeto. Como essa daqui é uma fonte que entrega, se eu não me engano, os 32 volts, dá para alimentar vários motores que eu tenho aqui. E eu também estou pensando em transformar essa fonte em uma fonte ajustável. Para controlar de 0 a 30 volts. Não sei, estou pensando nisso, hein. Aqui nós temos as partes plásticas. Isso daqui, aliás, faz parte do carrinho de impressão onde ficava essa barra lisa aqui, se eu não me engano. E fazia esse carrinho ir para os dois lados e imprimir. Também tem bastante coisa que dá para aproveitar aqui dessa parte. Molas, roldanas, muita coisa interessante. Chapa de plástico para fazer alguma estrutura de algum projeto. E o bacana é que ela estica aqui. Mais fontes, como ele falou. E todas as peças que fazem parte da impressora, que eu não vou desmontar agora. Vou desmontar com mais calma depois. Muito interessante, muito bacana mesmo. Olha, tem bastante cabo. A carcaça da impressora mesmo dá para usar em algum projeto. Eu estou perdidinho aqui, cara. Eu amo essas coisas. Valeu mesmo, meu amigo. Muito obrigado. Meu amigo João Paulo Pereira Silva. Cara, você mandou muita coisa legal, muita coisa interessante mesmo. Eu sou apaixonado por desmontar a impressora porque eu sei que dentro delas tem sempre uma coisa útil para ser usada no meu canal. Meu amigo, de coração, muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz, principalmente pelas fontes de energia que você me mandou. Porque eu estou começando a ficar sem, que eu vou fazendo um projeto, vou usando e eu estou acabando usando as fontes e não estou retirando dos projetos. Não está dando para reaproveitar. Cara, de coração, muito obrigado mesmo. E você que assistiu esse vídeo até agora, eu espero de coração que você também tenha gostado. Assim como eu gostei de abrir essa caixa postal. Quer me enviar qualquer coisa para ser transformada no projeto? É só usar o endereço que está aqui embaixo na descrição, beleza? Valeu e até a próxima gambiarra postal.